E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Campagnolo. No vídeo de hoje vocês vão ver a troca de captadores da minha Dianel Legacy. Essa aqui é a minha extrato, ela tem os captadores originais, que são muito bons, são excelentes. Eles têm um tipo de single coil perfeito, aquele tipo de extrato que todo mundo gosta, porém, eles têm um problema que me incomoda muito. E o problema é este aqui. O ruído. E o pior é que está no som lindo, se ligar um busker, se ligar uma distorção, mesmo com a mão, Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como é que vai ficar o antes e o depois dessa minha Dianel, Com a instalação dos Fishman Fluents para a Stratocaster, com o backpack, a bateria que vai atrás, a bateria de lítio. Esses captadores, quem quiser saber mais sobre eles, pode fazer uma pesquisa na própria site da Fishman, eles não têm fio, eles não são wound pickups, né? Eles são captadores de uma nova tecnologia, que eles chamam de Fluence Core. É feito um print de vários coils colocados um em cima do outro, então por isso que ele precisa de bateria, mas ele tem o som, Teoricamente, para ele ficar com o som de extrato perfeito, de uma extrato 1954, e você tem também a opção do push-pull, de transformar ele em um captador mais hot, tipo o Texas Special. Então vamos ver como é que vai ficar o antes e o depois. Então eu vou gravar uns samples de alguns sons da guitarra, como ela está agora, depois a gente troca os captadores e vamos ver o resultado, falou? Bom pessoal, então aqui está a guitarra, depois de instalada, você pode ver que ficou bem legal a instalação, né? Aqui atrás você vê o battery pack. A instalação não é uma instalação simples, normalmente os captadores, se você está acostumado a instalar dois fios, um fio de cada captador na chavezinha, cinco posições, e o outro no ground. No caso do Fishman Fluence, você vai precisar de um pouco mais de expertise na coisa, o manual que vem junto é bem explicativo, mas ele é preto e branco, então eu aconselho você a baixar do site da Fishman o PDF, onde aparecem os fios coloridos, fica muito mais fácil. O captador da ponte, por exemplo, ele tem cinco, seis fios diferentes, e vem com os potenciômetros, vem com o jack de entrada, vem com o pack, então tudo isso para ligar, sim, exige que você tenha um pouco de cuidado. Mas uma vez ligado, começam as coisas boas, e a primeira coisa boa que eu posso dizer é isso aqui. Completamente silencioso, com o booster ligado, com o drive ligado, Estou do lado do amplificador, muito silencioso. Então, vamos lá, sem mais demoras, vamos comparar as tímidas então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, ah, ah Humm. 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 Amém. 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 Amém.